Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês como que é a farmácia aqui nos Estados Unidos. Como vocês podem ver, é gigante, tem muita coisa. Vamos começar aqui pelos salgadinhos, pela área de Doritos, Lowe's, essas coisas. Vamos lá. Aqui a gente tem um preço do Doritos pequeno. Esse pequenininho aqui, tá custando R$ 1,89. Bem barato. Tem essa outra aqui também. Aqui eles vão bastante esses molhos aqui, ó. Pra poder acompanhar. Tem um monte. Aqui tem mais. E essa marca é bem famosa aqui. Tortilhos. Eles tem o próprio... A própria... É... Patatinha deles, né? Aqui. Tem muita. Tem muita variedade. Esse aqui tem um monte de sabor. Aqui tem o Cheetos. O Cheetos eu acho que tá o mesmo valor do Doritos. Tá R$ 4,29 se não me engano. Vocês podem ver, tem bastante. E é só um pedacinho só da farmácia. Aqui tem outras marcas também, ó. Ó. Pringles. O preço da Pringles tá R$ 2,00. Um desse normal, pequeno. Aqui eles tem carne seca, ó. No... No saquinho. Ó. É só R$ 6,49. R$ 6,49. Esse daqui. Que é tudo carne seca. Ó. Aqui tem alguns pães. Bom, galera. Desse lado aqui a gente tem a parte de... Da geladeira, né? E tem bastante coisa. Vamos dar uma olhada aqui nos sorvetes e tudo mais. Bom, aqui a gente tem, ó. Esse que é um dos melhores sorvetes que tem aqui. Que é o Häagen-Dazs. Uma variedade de sabores também tem bastante. No mercado mesmo tem muito mais. Aqui, ó. Ó o preço do sorvete Oreo. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. O preço do Oreo tá R$ 6,49. Um pote grande desse aqui que tem 1 litro e 400. Ó, tem de Snickers também. Eu não sabia que tinha. Snickers. Tem esse outro aqui. Eu não experimentei ainda. Hashes. Ó, aqui a gente tem o Häagen-Dazs. Tá R$ 5,79. Esse outro aqui é o Berengelis também. Tá R$ 6,29. Tá mais caro. Aqui a gente tem o Häagen-Dazs, tipo, estilo aquele Magno que a gente tem no Brasil. Só tá sem o preço aqui. Ó, tem esse menor aqui em cima. Tá R$ 3,00. Esse outro maior aqui, ó. É esse aqui, ó. Tá R$ 4,49. Ó o Magno aqui, ó. Preço do Magno. Vamos ver. Não tem preço aqui na frente. Esse aqui é baratinho também. Ó, aqui a gente tem esses outros aqui. Tem esse aqui da Nestor. Aqui é a comida... Comida pronta já, né? Ó. R$ 5,00 cada um. Esse aí parece ser, tipo, uma comida japonesa, sei lá. Tudo misturado. Ó, tem esses outros aqui também. R$ 4,29. Tem esses outros pastelzinhos aqui. Ó, aqui a gente tem... Tipo, um azisca. É... Frango frito. R$ 3,99. Pizza. Pizza pronta. Pizza pronta não, né? Já... Só colocar no forno e já foi. Tem umas que até de micro-ondas. Ó, essa daqui tá por... Duas por R$ 9,00, eu acho. É isso mesmo. Uma é R$ 4,99. E duas sai por R$ 9,00. Tem essa outra aqui também, mesmo valor. Essa outra tá R$ 7,49. Aqui a parte dos leites. Aqui, ó. Leite integral R$ 3,39. Leite integral é o que tem a tampa vermelha. Aquele ali é o desnatado, se não me engano. Eu acho que é isso mesmo. Eu não me lembro, mas eu acho que eu tenho quase certeza. Esse laranja eu já não sei. Acho que o amarelo é o desnatado. O vermelho é o integral. Olha, bem baratinho. R$ 3,39. O desnatado tá... Acho que tá o mesmo valor também. Tá a mesma coisa. Esse aqui já é de chocolate. Tá R$ 2,89. Esse aqui também o pessoal usa bastante, ó. Que é leite de amêndoas. R$ 3,69. Barato também. Olha o Dunkin' Donuts. R$ 3,99. Suco de laranja. Esse suco de laranja aqui é muito bom, né? Muito doce. Olha, ó. R$ 4,59. Bacon. Que isso tem bastante aqui. Ó. Variedade também. Queijo cheddar. Aquele queijo ali cheddar também. Mussarela. Ó, a mussarela tá R$ 3,99. A geladeira aqui, como vocês podem ver, é gigante. Aqui tem alguns sucos. Aqui eu vou mostrar pra vocês o preço do Reds. Vou aqui. Ó, o Red Bull tá saindo R$ 2,05. Dessa lata maior aqui de R$ 12,11. É, ela mesma. Esqueci quantas milhares são essa daí. Esse aqui que é sem açúcar tá o mesmo valor. R$ 2,05. Esse menorzinho tá R$ 2,04. Aí tem outros sabores aqui também. Eu não experimentei ainda esses outros. Só o normal. Essa outra lá torna de Monster também. Bem barato. Ó, esse grandão aqui, ó. Tá R$ 8,00. R$ 2,08. Se eu não me engano é isso mesmo. Aqui muitos outros. Coca-Cola, R$ 2,04. Sprite. Bom, preço da Coca-Cola zero, ó. R$ 2,04. A variedade é tipo imensa de refrigerante. Tem bastante. Uma água. Vamos ver a água. Aqui, essa água grandona aqui, ó. Tá R$ 2,04 também. Uma menorzinha, ó. Tá R$ 1,00. Isso daqui. Vamos ver ali o valor do fardo agora. Galera, aqui a gente tem o valor dos fardos, ó. Vamos dar uma olhada aqui quanto a gente conta. Aqui, ó. O fardo desse grande tá por R$ 5,99. Essa mata aqui. E essa outra tá R$ 5,99 também. São 24 garrafas em cada pack desse. Bastante também. Ó, aqui a gente tem essas outras aqui. Essa Fiji R$ 2,99. Tem essa outra aqui que eu não sei se é água normal ou não. Purificada. Tá R$ 1,59. Bastante. Ó, pra vocês terem uma ideia, ó. O valor do Red Bull. A caixinha, né. Daquele Red Bull pequeno com 4 packs. Ó o preço. R$ 7,99. 4 Red Bulls pequenos. Muito top. Um só, uma unidade só. Sai por gelado. Sai por 2 por 4 também. Então, tipo, tá no mesmo valor do... Do quente, né. Da caixa. Isso aqui eles estão mantendo bem bastante. Que é pra dar energia. São 5 horas de energia. Eu ainda não tomei desse ainda. Dizem que é bom. Que dá uma... Uma energia boa. Ó, aqui embaixo a gente tem o café do Starbucks. O Frappuccino. Tem Capuccino. Ó, R$ 5,99. Um packzinho desse. Não sei se é o pack ou é a unidade. Eu acho que é a unidade. Talvez seja a unidade. É isso mesmo. É a unidade. Tem bastante. Retorade, ó. Tá R$ 3,99. Um packzinho desse com... Com 4 garrafas. R$ 3,99. O mercado às vezes você encontra até por 10. Tipo, com... Acho que vão sair num dólar cada um. Tem bastante coisa. Bom, galera. Aqui a gente tem o preço da Pepsi, ó. Mais refrigerante também. Ó o valor do fardo. São... 3 fardos por... 3 fardos por... Por 9 dólares. 3 fardos desse com 12 por 9 dólares. Ó. Ó aqui, ó. Outros tipos de... De Fanta também. A de uva daqui é bem diferente. É um valor totalmente diferente do Brasil. A de uva daí é tipo bem mais doce. A daqui não é tão doce. Ó o valor da Coca. Coca-Cola tá R$ 2,49. Ó. Essa Canadá Dry. É tipo um... Parecendo com um... Guaraná normal. Tem bastante. Ó as latinhas. Tem bastante coisa. Como é que eu vou mostrar mais coisa pra vocês? Galera, em poucos dias, né? Não sei se é esse mês ou é mês que vem. Vai ter o Halloween aqui já. Então tá cheio de doce já e tudo mais aqui na loja. Ó. Pra vocês derem uma olhada, ó. É uma prateleira tudo cheio de só doce, ó. E é só de pacote fechado. Só tipo de muita coisa. Ó o valor disso aqui, ó. É tipo um mix de Snickers, M&M, Wix. Isso é um monte de variedade, ó. Tá por R$ 20. Tem um monte aqui. Olha aí. Tipo uma mistura muito... Aqui são tipo algumas fantasias. Algumas coisas que eles usam. As casas já estão começando a ficar enfeitadas, né? Ou abóbora e tudo. Tem muita coisa. Olha o valor desse aqui, ó. Tipo, são menores, né? Só M&M. Ó. R$ 10,99. Olha isso aqui também. É um mix, né? Tem bastante massa. R$ 10,99. Tem muito. Olha isso aqui, ó. Snickers R$ 4,99. Tem esse outro. R$ 4,99. E esse também. R$ 4,99. Aqui, ó. Isso daqui não é muito bom. Não gostei muito não. Achei que seria melhor. É tipo uma... Uma paçoquinha. Com chocolate no... R$ 6,99. Olha o Kit Kat. Kit Kat tá saindo... Tá com 50 dólares de desconto. Compre um por cinco. E no próximo ganha 50% off. É isso mesmo. Bastante. Pra vocês verem. É uma variedade de doce que tem na farmácia. Farmácia. Metade da farmácia é só pra vender doce. Aqui, ó. Reste de... De amêndoa. Ó. 2 por 4. Tem muita coisa. Esse aqui. Esse Gordi é bom também. Aqui, ó. 2 por 4. Aqui, ó. M&M. 2 por 6. Tem muita coisa. Muita coisa. Aqui, ó. Aqui são as barras de chocolate, ó. Olha isso. Um monte. Uma variedade. Tem mercado que tem, tipo... Isso aqui só de barra também. É muita coisa. Ó. Essa Hashes especial. Ó. Kit Kat. 2 por 5. Essa daqui que eu não mostrei o valor, ó. Tá 2 por 6. 2 por 5. Muita coisa, muita coisa. Tô falando meio baixo porque... Tem um pouco de gente aqui na farmácia. E eles podem ficar meio criando estranho. Tem alguns brasileiros também. Mas, ó. M&M. Barrinha de M&M. Deve ser top isso aí. Bom, galera. Aqui a gente tem a parte de... De vitaminas, né? Da farmácia. O outro tá mostrando pra vocês aqui, ó. Aqui tem bastante coisa também. Ó. Compre um... E ganhe o outro de graça. Eu acho que é isso. Ó. Só de vitamina. Essa parte toda. Aqui, ó. Ó o preço da vitamina C. Essa aqui tem 300 tablets. 300 tablets. Tá por 42 dólares. Essa outra menor. Acho que eu tô tomando essa daqui. Deixa eu comprar essa daqui. Tá 20 dólares. Aqui, se eu não me engano, é ômega 3. Esse ficho... Óleo de peixe aqui. É, ômega 3 mesmo. Aqui, ó. Dá 23 dólares. Tem esse magnésio aqui, ó. 3,49. Tem muita coisa. Vou mostrar os mais comuns pra vocês aqui. Vitamina B12. Tem aqui, ó. O valor, tá, ó. 3,49. Deixa eu ver. B1, ó. 10,49. A C eu já mostrei. Cálcio, 14,49. Vitamina D, 27 dólares. Aqui, ó. Multivitamínico pra mulheres, ó. 14 dólares. E esse aqui pra homens acima de 50 anos. 14 dólares também. Aqui, ó. Cosamina. Esse aqui é bom também. Vou ver se eu consigo levar um desse pro Brasil. É muito bom pra articulação. Ó, ó o valor. 25 dólares. Esse aqui é top pra quem tá fazendo fisioterapia. Se quiser se recuperar mais rápido da articulação. Tô com os meus dois ombros. Tipo, todo zoado. Então, preciso fazer fisioterapia pro Fulabc. Aqui, ó. Esse aqui é fechado, ó. Saiu os dois. Os dois ômega 3. Por 32 dólares. Aqui, melatonina também é muito bom. Tô tomando aqui também. Ó. 17 dólares. Se eu não me engano, melatonina nem pode vender no Brasil. É proibido. Aqui, ó. Argelina. 15 dólares. Tem muita coisa. Aqui, esse lado aqui também tem, ó. Aqui a vitamina C. Tipo, o caso normal de dissolver na água. 13, 7, 9. 11, 4, 9. Centro. Olha o valor do centro. 17, 17 dólares. Tem esse outro aqui também, ó. 10, 4, 9. Pra mulheres. 10 dólares. O quê? Olha esse outro. 20 tablets também. 20 tablets de graça. Total de 140 tablets, ó. 12, 4, 9. E aqui, eles colocam, tipo, com sabor e tudo, ó. Tipo, em forma de bala e tudo mais. Tem bastante, ó. Muita coisa tem. Vamos lá pro outro lado. Vou mostrar pra vocês mais coisa. Bom, aqui a gente tem os valores das palmilhas, né. Ou torpédica. Que é bom também pra caramba. Aqui, ó. Tem bastante. Varia entre 12, 10, 13 dólares. Tem bastante também. Aqui, essa daqui, ó. Pra quem torceu o tonozelo. 35. Bom, galera. Aqui a gente tem a parte de curativos, né. Eu mostrei aqui já a parte de, tipo... Acessórios, né, pra quem, tipo, se lesionou. Pra poder usar o bandage. Essas coisas. Aqui a gente tem... Aqui é algumas pomadas. Aqui tem algumas pomadas. O que eu achei interessante é isso aqui, ó. Cicatricura aqui, ó. Tá 17 dólares. Não sei quanto que é aí no Brasil. Deixa nos comentários aí, se vocês souberem. Mas aqui tá 17 dólares. Não sei se é a mesma forma do Brasil também. Nova forma. O nome, tipo, é igual mesmo, mas... Não sei. Ó, a parte de curativo. Aqueles curativos que eles viram aqui, ó. Nos filmes que a gente vê, ó. 8, 9 dólares. Vocês podem estar escutando o barulho. Eu tô já com o meu... Meu dor. Isso é garantido. Negócio parece que vicia. Toda vez que eu saio e vou numa loja assim, eu trago um Doritos ou um Snicks. Direto, direto. Pelo menos tem que comprar pelo menos um. Negócio vicia. É muito barato, então, tipo, a gente compra direto. Vamos lá que eu vou mostrar mais coisa pra vocês. Ó, galera. Nessa parte aqui tem alguns acessórios pras mulheres, ó. Aqueles removedores de... Pra tirar pelo, né, do tipo nariz e sobrancelha. Deixar tudo, tipo, alinhado e tudo. Eu já vi já alguns anúncios disso aqui, já. Se as pessoas importaram da China. Eu já vi algumas coisas assim, já parecido. Ó, aqui tá 20 dólares. Bastante coisa. Ó, até aquelas que eles... Apoio ajustável pra laptop tem aqui. 40 dólares. Tipo, alguns óculos aqui, ó. Alguns negócios pra descanso. Tem esse óculos doido aqui que tem até luz, ó. Alguns brinquedos. Ó, até panela tem. Aqui tem alguns... Não sei. Deve ser algum tipo... Aqui é coisa pra beber, ó. Aqui é só pra beber. Ó. Isso aqui deve ser pra medir a... Termômetro, ó. O valor. 50 dólares. Esse aqui é 54. Aqui tem algumas escovas. Ó, aqui tem alguns... Deve ser tipo, ó. O Johnson & Johnson pra dar banho. Cremezinho. Essas paradas. Aí, ó. 5,30. 5,30. Ó, bastante. Tem muita coisa. Isso aqui eu não sei o que é. Mas é tipo cremezinho. Essas paradas. Johnson & Johnson aí no Brasil é caro. Ó, aqui, ó. Esse aqui, esse pequenininho rosa, tá por 2 dólares. Tipo, muito barato. Bastante coisa. Ó, galera. Nessa parte aqui a gente tem as fraldas. Ó. Tipo, eu não entendo muito. Então, só vou tipo, meio que passar e falar o preço pra vocês. Vocês vão vendo aí se... Tipo, é interessante. Aí, ó. Esse daqui tá 2 por 20. Nossa, aí 2 por 20. Uma é 13, 2 por 20. Ó, tem essa outra Pampers. Essa outra aqui, ó. Ó, essa daqui tá 2 por 20 também. Ó, essa aqui tá 2 por 20. Essa outra. Vocês estão dando pra ver aí de perto. Ó. Aqui deve ser aquele tipo lenço. Umedecido, essas paradas. Ó. Tem essa fralda aqui, ó. Da... Da... Da Mini, hein. 2 por 20. Esse aí é o preço que tá variando aqui. Acho que são 20 que vem, ó. Em cada um. São 2 por 20. Cada um sai 10 dólares. Tipo, a que eu conheço, que eu já vi no Brasil. É essa Pampers aqui, ó. Esse aqui eu conheço. Então... Ó, acho que são 29. Não sei. Ó, aquela tem 32. Depende da idade, né? Não sei. Ó, tem essas... Não sei se é vitamina, alguma coisa assim. Ó. Ó, produto de... Tipo, de beleza pras mulheres, ó. Tipo, tem de monte. Isso aqui é tudo produto de beleza. Desde esmalte, sírios por tiço, alicate de unha, tipo, tudo. Óculos. Tem muita coisa. Isso aqui vai até lá embaixo. Aqui também é parte de shampoo, essas coisas. Ó, o que é mais comum assim, ó, no Brasil, que eu já vi, Nivea. Hum, deixa eu ver. O que eu não achei aqui, nos mercados também não achei. É, o... Clearman. Não sei se eles vendem aqui, mas Clearman não tem. Tem aquele alce lá, que eu não cheguei a comprar também, mas tem. Aqui é protetor solar. Ó. Ó os valores protetores. 12 dólares, 12,49. Aí varia. Mas tem, tipo, bastante variedade. Ó esse aqui da L'Oreal, ó, bronzeador. 12,49. Tem muita coisa. Vamos lá pra ver se eu mostro mais coisas pro vídeo não ficar tão longo. E ficar meio chato de vocês verem. Tem muita coisa aqui. Só vocês estando aqui mesmo pra vocês verem. É um negócio impressionante. É gigante. Tem de tudo, que vocês viram. É de remédio, da parte de, tipo, de beleza. Pra parte de... De comida, alimento, essas coisas aí, né? Tipo, o básico, né? Não é muita coisa assim, mas tem bastante coisa assim que... Pra suprir as necessidades, né? Vamos lá que eu vou mostrar mais coisas pra vocês. Ó, galera. Eu achei nessa parte aqui a parte de... De shampoos, né? Aquele alce que eu falei pra vocês. Ó o quanto é o preço aqui, ó. 4,29. 6,99. Tipo, tem esse outro aqui que deve ser, tipo, um creme. Pra passar depois, não sei. Mas, tipo... A variedade é imensa, ó. Tem esse aqui, ó. Esse Dove. 4,99. Esse aqui é muito bom. Esse aqui, ó. Aquele Head & Shoulders. Acho que é, né? Sim, o nome. Head & Shoulders. Eu comprei um dele também pra mim. O meu já acabou. O meu clear. E eu não achei. Então, eu tive que comprar esse. Comprei um desse aqui. Tipo, um desse aqui eu comprei. Ó, bem baratinho. Eu não me lembro. Eu já usei ele no Brasil. Tipo, ele é bom pro caramba. Previne muita coisa, assim. Tipo, caspa, essas coisas. Pra quem usa bom, né? Tipo, é muito bom. Tem bastante, ó. Ó, aqui desse lado também tem, ó. Pantene. Pantene eu já sei que ele tem no Brasil. Ó. Parte de... Pra quem vai tingir cabelo. Essas paradas a pintar. Tipo, tem de tudo aqui, ó. Salão de beleza que não passa vontade. Tem de tudo. Ó, muita coisa. Aqui é gigante. Gigante mesmo. Muita coisa. Vamos lá. Tem mais coisa. Ó, galera. Aqui a gente tem a parte das escovas, ó. Ó. 11,49. Da Kugat aqui, ó. 8,99. Tem essa outra aqui, ó. 4,99. E aqui é bom que tem aquelas elétricas, ó. Aqui, ó. Só fui falar delas, ó. Essa é de sensor. Baratinho, ó. 17 dólares. 17 dólares. Uma escova de sensor. Tipo, de motorzinho e tudo. Automático. Muito louco. Ó, tem isso aqui, ó. A parte dos... Dos... Eu esqueci o nome disso aqui. Enxaguante, né? Enxaguante bucal. É o valor. Do Misterine. Gigante. 8,29. Gigante. Ó, o pequenininho aqui, ó. Por isso você compensa sempre comprar, tipo, os bagulho maior. Porque vai, tipo, durar mais. E é bem mais acessível. Ó. Tem umas paradas aqui também. Parte pra mulher, ó. Meia e tudo. Ó, pasta de... Costa de dente. Costa de dente, não sei se mostrei. Acho que não ainda. Aqui, ó. Variedade também. Ó. Fogatti, que é mais, tipo, conhecida aí no Brasil. Aquela, ó. White, não sei o que lá. Aqui, ó. 4, 3,99. 4, 5. Tipo, tem pra todos os valores. Ó, Sensudine. É caro no Brasil também. É boa pra quem, tipo, tem problema de... Não pode tomar água gelada, que já, tipo, trinco os dentes na hora, vai pra caramba. Também tem esse problema aí. Eu tenho que usar aquela Sensitiv. Eu uso aquela Sensitiv. Essa daqui, ó. 6, 4, 9. Ajuda pra caramba. Entendeu? Muita coisa. Vamos lá que tem mais coisa ainda. Galera, aqui a gente tem a parte de suplementos, ó. Muita coisa também. Eu vou ver se eu consigo filmar em uma loja só disso. Eu pedi a autorização pro dono da loja lá, pra ver se ele vai deixar... Eu deixei um recado pra ele, pra ver se ele vai deixar eu gravar. Porque é uma loja, tipo, específica, né? Mas aqui a gente tem algumas coisas também, ó. Ó, Proteína. Assalte, ó. Petrena. 21,99. Esse é 4. Eu tô levando 3 desse aqui pro Brasil. Pra dar pro pessoal, ó. Aqui, ó. Proteína. 29,99. Tipo, os conhecidos que eu sei esse aqui. Assalte. Eu já tomei uma vez uma amostra. É bom. Ó, tem BCA também. Esse aí dizem que é forte também, esse celular. Esse C4. Ó, barrinha de proteína. Duas. Duas por cinco. Ó. Petrena. Petrena tem de morte aqui. Mas eu quero ir em uma loja específica pra mostrar pra vocês, porque tem muita coisa. Ó a variedade de barrinha que tem aqui, ó. Tipo, só pela foto você já, pô. Achando que é uma barrinha de proteína. Ó, 16 gramas de proteína numa barrinha. Barrinha top. Tem muita coisa, ó. Proteína lá embaixo. É muita variedade que tem. Muita, muita coisa mesmo. Ó esses... Esses milk aqui, ó. Tipo, com proteína. Ó, um packzinho desse aí, ó. 11 dólares. 9 dólares. Tudo com, ó, 30 gramas de proteína. Bastante. Ó, aqui a gente tem mais barrinha. Mas dessa vez não é barrinha de proteína, né? Tipo, aquelas barrinhas normal mesmo. Nada muito, tipo, é mais pra matar a fome assim na hora. Nada de proteína. Ó, tem uns... Tipo, umas bolinhas aqui, ó. Tá meio que... Dá só uma beliscada na hora, né? Aqui, ó. Essa daqui já é de proteína, já. Ó, 10 gramas de proteína. Vocês veem a diferença. Que essas marcas oferecem proteína, só que, tipo, é bem pouco. Aquelas específicas, é bem mais... A quantidade de proteína é bem mais. Ó essa daqui, ó. 5 gramas de carboidrato, 70 gramas de calorias, quer dizer. Entendeu? Tem muita coisa. Aqui, ó. A preço da Balduco aqui, ó. 1 dólar. Acho que eu vou levar uma Balduco pra mim. É boa pra caramba também. Óleo. Ó, tá por 2,99. Tem muita coisa. Aqui tem... Pistache, né? O nome disso aqui. Acho que é pistache. É, acho não. Com certeza tá o nome aqui escrito na frente. Olha o valor. 10,49. Tem mais alguma variedade. Esse aqui, tipo, um mix, ó. Dessas frutinhas, sei lá. Eu não gosto muito desse negócio. Gosto disso aqui, ó. Castanha. Esse aqui é top. Amendoim, então. Aqui é... Amêndoas. Tipo, muito barato. Esse aqui no Brasil. Pode pagar 100 gramas disso aqui. Tipo, uma facada. Esse aqui também, ó. Esse amendoim é top, ó. Comprou bastante também, ó. O Dollar Tree. Que é uma loja que eu vou mostrar pra vocês. Que é a loja de 1 dólar. Tem, tipo, um pequenininho. Um enorme. Tipo, metade disso aí por 1 dólar. Entendeu? Mas tem muita coisa. A variedade que tem disso aqui. Aqui tem mais algumas balinhas. Essas balinhas são top. Do ossinho. Quem já provou essas aí sabe. Aí no Brasil tem. É muito top. Ó. Ó aqueles docinhos que a gente, tipo, vê nos filmes. Aquelas balinhas. Aqui, ó. 5,99. Tem muita coisa. É isso aí, galera. Eu tô encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É um videozinho, tipo, ficou um pouco longo. Eu acho. Não sei quantos minutos deu. Eu fiz cortado. Depois eu vou ter que editar. Mas espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí no canal. Se inscreve. Compartilha pra geral. E vamos dar uma ajudada aí. No... No canal. Que, tipo, tá começando agora. Então, preciso dar uma alavancada aí. Tipo, eu fiquei muito tempo parado sem postar vídeo. E meio que tô atrasado. Tenho uma meta pra chegar aí no final do ano. E, tipo, se vocês conseguirem me ajudar. Ficaria muito agradecido. Pode ser certeza que vai ter, tipo, muita novidade aí. Mês que vem eu vou estar voltando pro Brasil já. Ou tá voltando não. Já vou estar no Brasil mês que vem. E eu vou estar fazendo alguns sorteios. Algumas coisas assim. Pra dar uma ajudada aí. Tipo, no desenvolvimento pessoal das pessoas aí, né. Tá dando uma ajudada aí no pessoal. Tá, tipo, vendo alguns artigos. Algumas coisas que possam estar melhorando. E desenvolvendo mais. Fazendo com que as pessoas comecem a, tipo, pensar de uma forma melhor. E, tipo, enxergar as oportunidades que aparecem, né. Porque tem muita coisa que passa aí. E a gente, tipo, perde. Beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Se inscreve. Deixa seu comentário aí. O que vocês acharam do vídeo. Se o som tá bom. Se o áudio tá tranquilo. Que é isso aí. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Valeu.